Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos de volta com o prefeito Patife de uma cidade muito torta galera, é o seguinte, eu peguei algumas dicas de resolver o trânsito, eu peguei uma com o Gabi que ele falou pra fazer uma avenida circulando tudo e com entrada pra todas as cidades, não deu certo, na verdade provavelmente porque eu fiz errado, mas Enfim, eu reduzi um pouco o trânsito nessas vias aqui principais, fazendo algumas opções um pouquinho mais vedadas, então essa avenida vem só pra cá, eu fiz uma avenida que puxa da outra cidade pra cá, mas também não tá resolvendo grandes coisas, né, assim, o bagulho tá bem louco mesmo, caralho mano, uma das minhas, daqueles meus marcos lá caiu Cara, a parada é a seguinte, não tem o que fazer, eu não devia ter feito um bairro residencial tão grande, e o que eu vou fazer aqui agora vai ser, eu vou tentar zonear toda essa parada aqui Vamos tentar zonear toda essa área aqui e colocar algumas políticas, não sei, alguma política de trânsito ou de aumento de impostos, alguma coisa assim, cara Porque a real é que, mano, fodeu, tá ligado? Eu não sei mais o que fazer pra resolver essa parada aqui, eu já mexi em trânsito, eu já fiz, mano, eu já fiz o diabo já Então eu cansei, eu vou pintar todo esse bairro aqui e a gente vai definir algumas políticas pra ele, algumas políticas que podem resolver o problema do trânsito, o problema do lixo, o problema da porra toda, né Então, ó, nem que eu gaste toda a minha fortuna aqui nesse bairro, ele vai ser o nosso alvo principal aqui Beleza, aqui está a nossa Praça Alejo, a gente vai colocar nele a política de reciclagem de parques de impostos A gente vai aumentar os impostos, redução não, aumento de impostos para escritórios Planejamento, um planejamento de espaço industrial e, deixa eu ver, banimento de tráfego pesado Foda-se, foda-se, todas as políticas possíveis estão aplicadas aqui, vamos ver o que acontece Na verdade, essa parada já virou um caos, eu não tenho mais muito o que fazer Esse cano da cidade aqui está caindo aos pedaços, mano, eu não sei o que fazer Eu estava pensando, sem maldade, em destruir a porra toda aqui, em destruir essa bagaça aqui E ver o que acontece largando o resto das cidades pra lá, né Estou com uns problemas de trânsito aqui na minha cidade, na primeira cidade, né Então a entrada e saída de veículos está uma loucura Cara, está um caos, né, está um verdadeiro caos Eu não sei por onde começar, por onde arrumar, eu estou oficialmente perdido, né Eu investi agora em políticas pra cá, vamos ver o que vai acontecer Algumas pessoas estão reclamando aqui, mas vamos ver o que vai acontecer A real é que, assim, cara, eu não sei o que fazer Honestamente, eu pensei em destruir tudo isso aqui, em explodir, velho Em detonar esse quadrante aqui e espalhar indústrias e escritórios por outros lugares Aqui ficou muito denso, né, eu concentrei muitas pessoas, velho Ai, que merda, está bem foda mesmo, assim Bom, vamos ver se eu tenho alguma... Opa, botão errado aqui, retoma o jogo Deixa eu ver se eu tenho algumas políticas pra aplicar aqui na cidade de uma maneira geral Cara, eu não sei, banimento de tráfego pesado talvez fosse uma boa, mano Pra resolver o problema do... Como é que é o banimento de tráfego pesado? Efetiu o banimento de veículos pesados na área Primeiro verifique se há rodas opcionais que as empresas da cidade precisam receber e fazer entregas Proibição de veículos de transportes pesados não afeta autoestradas Ai, ai... Banimento de prédios elevados, residência de alta tecnologia, planejamento de espaço industrial A indústria é mais eficiente, dobra a quantidade de mercadorias produzidas, manutenção, beleza E eu não sei o que fazer, honestamente, eu não sei o que fazer Vou aplicar uma política de reciclagem na cidade toda e uma política de parques e recriação também na cidade toda Isso aqui vai sair caro pra caralho, pros cofres públicos, mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, né A cidade agora inteira vai reciclar... Olha, esse bagulho aqui, esse lugar aqui vai desandar, mano Ele já está detonado, ele vai só terminar de cair, ó Os impostos estão muito altos, deixa eu ver então se eu consigo pelo menos tirar a parada dos impostos e foda-se, né Cadê a política de impostos aqui? Diminuir os impostos, aí a galera vai parar de encher o saco, ó Já estourou o balãozinho pra cacete ali O dinheiro está caindo O trânsito deve estar um caos ainda? Não deve... Bom, resolveu, né? Amenizou o trânsito, cara Tirar os caminhões deu uma amenizada no trânsito Mas a galera está falindo, né? Essa é a fita O povo está falindo, os meus cofres também estão secando Vamos ver, estabilizou? Estabilizou de novo, beleza Como é que tem a questão dos impostos aqui? Está no talo, né? Está tudo que eu posso cobrar, eu já cobrei na real Agora eu só posso diminuir o orçamento Talvez seja uma possibilidade Mas realmente a cidade está muito difícil de ser mantida, jovens Estou juntando dinheiro aí, um milhão e lá vai porrada A gente está gerando energia sem dor de cabeça Água também sem problema nenhum Deixa eu ver se tem algum pontinho vermelho aqui Nada Tudo ok de energia e água A questão do lixo é um problema em muitos pontos da cidade Mas com a política de reciclagem Já não temos, acho que, muita dor de cabeça Na verdade, tenho sim, né? Tem problemas ali com o lixo ainda Educação está ok Universidade está lacking, né? Mas tudo bem, porque eles precisam trabalhar na indústria dessa galera aí Pessoas estão felizes A saúde vai de bem a melhor, ó Resolvemos aquele problema dos habitantes doentes e tal O trânsito é um problema dentro da cidade? É e sempre vai ser Eu acho que não tem muito o que resolver com relação ao trânsito, né? Vocês podem ver que está tudo realmente em ponta cabeça Questão dos bombeiros Eles estão fazendo o trampo deles até que bem, né? Criminalidade está tranquilíssima Porque é uma cidade que dá oportunidade para as pessoas A questão do transporte público dá para melhorar, né? Tem metrô que não está chegando aqui Eu precisava fazer alguns pontos de ônibus e tal A população está, vamos ver Está indo bem Predominantemente o que? Não está, bom, está bacana, está bacana Desemprego é baixo A gente não importa nem exporta muito Recursos naturais, galera Aqui a bagaça é louca Quais recursos naturais que a gente tem aqui, ó? Não sei Mas tudo bem Valor do terreno, né? O valor do terreno mais alto é o verdinho Então o nosso pico mais caro da cidade é aqui E o valor mais baixo aí A gente está na média, né? Não tem valor muito baixo Ah não, por aqui é meio... É É mais para o baixo do que para o alto dessa região aqui Mas tem uns mais ou menos e tal Realmente o nosso ponto mais bem desenvolvido É esse pico aqui, né, velho? Aqui é nosso auge da cidade Beleza O que mais nós temos para ver aqui São os bairros A gente tem três bairros grandes Não, aqui tem vários, né? Aqui tem alguns bairros definidos Bairros maiores e tals E por último, lazer Então a gente vai ver a questão do lazer aí É uma falha aí, né? A gente precisava realmente investir na questão do lazer Ok Existe o interesse de mais pessoas virem morar na cidade, certo? Mas a real é que eu quero tacar o aeroporto Então o que a gente vai fazer? Vamos finalmente montar o nosso aeroporto por aqui Certo? Deixa eu ver como é que eu giro o aeroporto Eu não lembro como é que gira ele É, oficialmente eu não lembro A construção deve ser posicionada ao lado de uma estrada Ok Mas eu oficialmente não sei fazer isso aqui Vamos ver se eu consigo colocar em algum lugar por aqui, ó Caralho, eu não estou conseguindo rodar, velho Deixa eu ver se eu fechar isso aqui se melhora Caraca, eu lembro que era botão direito para rodar, não é? Porra, eu não lembro, velho Que merda, hein? Eu não posso construir monumento nenhum Eu preciso realmente fazer o aeroporto Bom, vamos construir umas estradas por aqui Aqui temos só vias de sentido único Então vamos não ter esse padrão Daqui a gente puxa uma, né? Até o final aqui, mais ou menos E aí a gente... Eita porra, mas eu peguei a avenida errada, né? Como sempre Tá Ah, e daqui a gente puxa uma Ok Aí a gente tenta... Vamos tentar fechar para cá Ih, caralho Pera, vamos fazer a estrada certa, galera? Porque fazer essa maior aqui me atrapalha depois Ahn... Tá, aí a gente pega essa daqui Faz isso, isso E isso, beleza Para as pessoas poderem circular aqui dentro, certo? Isso, isso, isso Beleza Então as pessoas podem circular nessa região aqui Perto dela Eu quero colocar o aeroporto Mano, o aeroporto vai ficar meio afastado, né? Essa é a intenção realmente A construção deve ser posicionada do lado de uma estrada E eu não tô conseguindo Não tô conseguindo E eu não sei por que não tá rodando, velho Que agonia Deixa eu ver se as outras eu consigo rodar como aqui Caraca, velho Eu lembro que não era difícil rotacionar isso aqui Eu não sei por que eu não tô conseguindo Que estranho, galera Por que eu não tô conseguindo rotacionar isso aqui? Ah, é melhor eu testar com rotatória, né? Peraí, ó É, ó É segurar o botão direito e girar O aeroporto que não tá girando Caraca, que estranho, velho Íngreme demais Ah, tá Como eu sou burro, velho É porque eu não tenho aquelas estradinhas prontas pra construir, né? É real Tá Então daqui agora a gente pode puxar uma dessa, né? Deixa eu puxar uma daqui pra cá assim, ó Ah, tá Nossa, eu tinha esquecido Mano, eu esqueci o conceito básico de montagem, né? Das coisas Que é colocar tudo do lado de uma estrada Então, beleza O aeroporto vai ficar por aqui, ó Mas eu não tenho espaço, mano Que porre Aqui, aqui tá bom Aí, consegui Beleza Ahn Precisa fazer a instalação elétrica de água nele Deixa eu diminuir a velocidade Vamos puxar Bom, nessa ilha aqui, então A gente vai ter algumas bombas diferentes, né? E uma usina de tratamento de esgoto Ih, caralho Não dá pra colocá-la aqui, não Vou ter que jogar pras usinas aqui embaixo, né? Deixa eu fazer uma instalação elétrica nessa aqui Antes que eu me esqueça Ahn E agora vamos fazer os esgotos daqui, né? Então Isso aqui A bomba vai jogar água pra cá, né? Pra aeroporto e tal Pra região do aeroporto, aliás Essa bomba liga nessa E aí Esse mesmo encanamento Depois tem que vir pra cá Pra algum desses Dá pra ir tudo pela água mesmo, né? Beleza Ahn Questão da energia Vamos ver o que a gente pode produzir aqui de energia Eu tenho energia nuclear já em algum lugar? Acho que sim, né? Eu vou colocar uma usina solar aqui Porque vai chamar atenção positivamente pra cidade, certo? Olha que bonito Você chega na cidade de aeroporto Você vê uma usina solar Você fica orgulhoso, né? É melhor do que puxar fiamento e tal Vai ficar feio pra caralho Fiação Beleza Fiamento não, é fiação Ok, o aeroporto tá aqui Eu preciso fazer mais alguma coisa? Tá operando normalmente Beleza Agora é só esperar mesmo, né? Eita, olha o dinheiro Olha o dinheiro negativo aí Caracoles Eu acho que eu vou O que o meu ajustamento tá matando aqui? Bombeiros e saúde Saúde a gente vai baixar pra 95% E bombeiros pra 95% também Só essa queda aí já vai fazer meu dinheiro subir pras alturas Beleza Aqui tá Ah, tá, mano As pessoas não tem como Pera aí Eu esqueci, né? De completar o processo aqui Vamos mais ou menos até aqui Aí a gente puxa isso para... Ih, caralho Pra cá, pra cá, vai Aqui é uma opção? É Beleza, então Tem como entrar por... Não, não tem como entrar por aqui Tem só como sair Certo? Beleza Ahn... Essa via aqui O caminho... A distan... O sentido dela acho que tá errado Se for mais sentido fazer isso aqui, ó Caraca, velho Eu já joguei tanto tempo isso aqui Que eu já tô, mano Totalmente despreparado, né, velho Às vezes eu me vejo, assim Totalmente despreparado Pra fazer o que eu preciso Falta energia elétrica por aqui É só puxar fios elétricos Beleza Essa região aqui é só pro meu aeroporto mesmo, né Mas eu acho que eu tomei uma má decisão Em não colocar vias de sentido duplo, né Vias apenas de sentido único Eu tô tão traumatizado com esse negócio do trânsito, né Vamos ver se eu consigo atualizar tudo por aqui Beleza E aí por aqui também dá pra arrumar, né Deixar tudo com dois sentidos Como é que tá aqui? Você passa por aqui e vem pra cá E esse aqui eu queria transformar também Mas não dá Que merda Ah, é porque são muito grandes Essas que eu tô querendo colocar, né Deixa eu ver se as menorzinhas dá Não, não dá também Ai, meu Deus O que eu tô fazendo de errado, jovens? Não sei Não vai, ó Que merda Nossa senhora Que caos que eu tô fazendo Pera, aqui tá certo Aqui tá certo Ok É, honestamente Eu acho que eu tô fazendo alguma cagada bem grande mesmo aqui Porque eu não tô conseguindo resolver essas vias Mas beleza, né Então assim, ó Ok Beleza Ah, eu não sei se tá circulando gente pro aeroporto Aparentemente não E eu queria realmente saber o porquê Isso aqui eu não tenho que construir Isso aqui é onde os aviões pousam, né É Tá, eu tô fazendo alguma cagada no aeroporto E eu tô tão, mano Eu tô tão, tipo Enrolado com essa cidade Que eu não faço ideia Do que que eu tô fazendo De errado Eu não faço, tipo, ideia do que eu tô fazendo de errado Tem como as pessoas chegarem, ó Elas tem como vir pela avenida principal Entrar aqui e vir pra Pra cá Beleza Aí daqui é só elas fazerem a rotatória Ó, chegou o primeiro avião Ok Avião com passageiros 2014, tá Deixou as pessoas aqui Será que surgiram novas políticas Quando eu construí o aeroporto? Não Tá, por que que essa bagagem não tá funcionando? Eu não sei Talvez eu precise colocar algumas paradas de transporte público e tal, né Sempre uma dúvida aí Alguns carros até estão passando por aqui Mas eu Provavelmente eu planejei mal isso aqui, né Talvez eu pudesse colocar o avião em outro lugar Talvez mais puxado pro centro aqui da cidade cara, né Acho que talvez seja até melhor Eu colocar, tipo, por aqui, assim, ó Puta, mas eu vou ter que destruir uma bica da minha cidade, né Pra fazer isso Não, não sei Coloque, tipo, por aqui, ó Aqui dá Vamos ver o que acontece se eu colocar ele por aqui Pera Transporte público Cara, não dá pra colocar em lugar nenhum aqui Sério mesmo Que merda Ia ficar tão legal aqui no centro, né Vamos ver Tem que ter um lugar aqui pra encaixar Não é possível, mano Ingrime demais Espaço usado Cara, o aeroporto é um bagulho bem difícil mesmo de instalar, né Opa, aqui, aqui, ó Aqui, aqui Aqui, aqui, por que que não dá Espaço usado Foda-se que tá usado pelo lixão Tira o lixão Ah, mas é íngreme demais, né Não dá também Ai, cacete E por aqui, assim, dá Não Aqui devia dar, né Ó, aqui se eu colocar uma estrada, talvez dê Talvez dê Vamos tentar, então, né, velho Isso aqui não é sentido único, né, não Então vamos colocar umas pistas legais aqui Tirando o modo atualização Desce mais ou menos para cá E agora a gente coloca o aeroporto As pessoas que morarem ao redor vão ficar putas, né Por causa do barulho Aê, velho, ó Aqui vai ficar bem melhor, hein, mano Tá, eu construí um novo no lugar de mudar aquele Eu fiz cagada Eu fiz bastante cagada Ah, tudo bem Foda-se Vamos ver, vai Joga aqui uma afiação para cá Valorizou a área Deixa eu ver se tem água Tem água E agora eu só vou ver se vai funcionar Nossa, olha a merda Olha a merda aqui, velho Caralho, que medo, né Mas tudo bem, jovens Aí, ó Conseguimos um segundo aeroporto aí Vamos ver o que vai acontecer agora com a cidade se desenrolando por mais alguns anos Chegamos ao ano de 2035 Com 56 mil cidadãos E a cidade está um verdadeiro caos, né, velho Na real, eu estou realmente pensando em já começar uma segunda cidade Eu estou aí planejando Eu não sei Ó, os aviõezinhos estão chegando agora Chegou um aviãozinho aqui, ó Chegou, taxiou, foi embora Beleza, temos dois aeroportos agora Até as pessoas começarem a realmente trabalhar aí com os aeroportos Vai demorar um pouquinho Mas, galera É isso aí Implantamos dois aeroportos Como eu falei, a cidade está um verdadeiro caos Eu estou precisando explodir isso aqui Eu não sei o que eu faço Mano, explodir mesmo Destruir tudo isso aqui, tá ligado? Recomeçar essa bagaça aqui do zero Enfim São N problemas para resolver Eu não estou conseguindo pensar mais em estratégias Porque no começo, quando era pouco, tudo bem Mas agora, mano Eu mexo num bagulho aqui Influenciar a galera daqui Velho, fica um caos A população ainda está feliz Existe uma demanda de novas pessoas para morar aqui na cidade Mas Eu oficialmente Eu já não tenho muita certeza do que fazermos aqui Para que essa bagaça funcione Né, jovens? Então é isso aí, pessoal A gente vai terminando por aqui mais esse vídeo Se você gostou, eu peço para que você deixe seu apoio Seu joinha, seu favorito É isso que faz com que a série continue Eu queria agradecer a vocês pelo sucesso que foi essa série de Series Skyline Que provavelmente está chegando ao fim aí um holocausto, né? Na minha cidade Já não é uma cidade tão boa de se viver quanto antigamente Mas eu acho que o importante dessa primeira grande temporada aqui de Series Skyline Foi realmente a gente aprender, certo? A próxima cidade a gente pode fazer uma cidade circular Com mais entradas e saídas Planejar melhor Não colocar tantas indústrias e escritórios no mesmo lugar Enfim, eu acho que a gente foi aprendendo de uma maneira bem interessante E eu queria agradecer a vocês pelo apoio, pelas dicas, pelos comentários E principalmente pelo suporte com a série Porque foi realmente bem bacana É o fim? Não é o fim Mas eu não sei mais muito o que fazer Para ser bem honesto, eu não faço muita ideia do que fazer, não A gente vai manter na série Vamos ver até onde vai O pessoal pediu para no último episódio eu destruir a cidade Colocar os impostos lá em cima Fuder com a porra toda Mas não sei Vamos ver no que vai acontecer aí Lembrando, ainda temos monumentos para construir Assim que a gente terminar as... Vamos terminar as únicas aqui Vamos ver Eu tenho bastante coisa para construir aqui ainda Eu preciso construir... Antes de construir os mods, né? Eu preciso construir os bagulhos normais Tipo o Teatro das Maravilhas, né? Esse aqui é um dos que eu preciso construir Vamos tacar tudo isso aqui então nesse episódio Deixa eu pensar Vamos colocar esse aqui Vamos colocar esse predinho por aqui assim Porque a galera aqui está precisando de um incentivo, né? Vamos colocar esse bang por aqui Deixa eu ver o que mais a gente tem Tem algumas coisas, né, jovens? Antes de começar a construir aí os... Os monumentos Vamos ver O que que é isso? Mano, não quero Deixa eu construir Vamos ver Ah, vamos ver os monumentos Ó, já posso construir o meu primeiro monumento Centro médico Ahn... Qual que é esse aqui? Colisor de Hadrons, né? Vamos ver o centro médico Ele custa 650 mil E tem um custo de 14 mil Centro médico é uma instituição de pesquisa E trabalha para encontrar curas para doenças e enfermidades É tão grande eficiente Pode curar com facilidade todos os problemas de saúde dos habitantes Caralho, mano! Então, tipo, talvez colocando isso aqui eu não precise mais de hospitais É isso? Essa é a real? Essa é a fita? Vamos ver Talvez, talvez Então, galera, vamos começar a construir os monumentos nessa cidade aqui Então, como a gente já está acabando A gente vai começar a atacar tudo que a gente tem direito Depois a gente dá uma subida nos impostos E foda-se E é por aqui que vamos terminando mais esse episódio De Series Skylines Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu!